Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dignai-vos, Deus de bondade, vós que nos conduz no caminho da vida. Conduzi a todos nós, vossos filhos, cavaleiros e amazonas, neste percurso que vamos fazer. Louvando e agradecendo por todos os seus benefícios e que recebemos das mãos de vossa Mãe Santíssima. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora do Rosário! Viva Jesus Cristo! 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 O que é isso? Música O que é isso? 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 O que é isso?